Boa noite, minha gente. Muito boa noite. Hoje vai ser o cuscuz requeado. Eu estou fazendo, já cortei a calambresa. E o queijo, está aqui ó, picadinho. Aqui é a fuma. Ana barrupa com água aqui. Mais vezes quer molhar, mas eu conheço como barrupa para não ficar assim. Agora é o leite, eu estou cozinhando. Barrupa com leite. É Ana? É, eu acho que ele quer molhar. Mas é a mesma coisa. Aí aqui está assim. Eu já botei uma camada aqui de cuscuz. Bota água na cuscuzzeira para não pegar. E aqui, oi? Quer que bote uma cebolinha aqui? Não. Para fazer uma cebolada. Não. Esse cuscuz é tradicional. E aqui a calambresa, você deixa dourar um pouquinho aqui. Está quase pronto. No fogo, para depois você colocar uma camada aqui por cima. Aí vem outra camada de cuscuz, que é a massa. E depois de queijo. Aí vem assim. Para deixar. É completar. Bota logo. Qual? Aqui. Próximo. Eu boto primeiro. Não tem verdura, não? Não. É só a calabresa e o queijo. É só a calabresa e o queijo. E hoje vai ter laje, né? É, minha gente. Hoje vai ter laje. Hoje vai dar luz. O queijo. Eu também. Não. É um lugar sentado. Eu comendo. Ela nunca participou de uma live aqui. Hoje vai ser... Vai participar comigo, né? É. E outra. Mas sabe que ela já dorme? Ela diz. Uma hora. Uma hora da manhã. Até oito horas da manhã. Eu fico deitada. E só escuto para ir. Mamãe! 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 A história levanta. Aí olha. E volta para a cama. Elas vão dormir uma hora da manhã. A gente fica aqui assistindo televisão. Assistindo filme. Aí eu acordei. Aí eu acordei oito, nove. Oito não. Hoje foi para dez horas do dia. Eu saí do quarto, né? Mas eu estava acordando. Aí eu disse. Eu só levou. Aí eu fico gritando. Bora, mamãe! Levanta. Tem uma calça cedo aí. Tem que levantar todo mundo. Bota o outro não. Não. Bota uma coisa com a banana. É. Aí bota a outra, né? Dá suco de erradeira, né? Duas, né? É. Vai botar queijo. Vou ali. Bota aí. Tudo bem. Misturado. Dá certo. Senão não vai ter fogo aqui. Botar um pouquinho, né? Olha, mamãe! Agora vai o queijo. Que aqui é a participação de todo mundo. Todo mundo pega um pouquinho. Vou deixar o resto para depois, né? É. Tá bom. Agora foi muita massa, né? Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, né? Como não, sabe? Olha, isso é para... Olha, isso é para... O pico cuscuzero é gordo, mas não é fundo, né? Agora vai ser isso aqui, olha. Olha como é que vai ficar. Tem manteiga de garrafa? Parece que tem. Parece que tem. Parece que tem. É para comer, né? É para comer, né? É para comer, né? É para comer, né? É para comer. Manteiga de garrafa para acompanhar. A chueirinha. Foi da Aline que trouxe essa manteiga. Dali, né? Um abraço, Aline! Hoje vai te live. É meio, gente. Daqui a pouco. Já é sete e meia. Quatro. Sete e meia? Não, hoje é sete horas. Hoje é sete horas. Quando eu soltar o vídeo, é em sete horas. Sete horas. Vamos soltar o vídeo e vocês vão ficar acompanhados. Tem o que mais? Vou botar o resto do que já vai para cima, né? E ainda tem o cuscuz. Vamos conferir o que acaba com o acabamento. O que vai dar? O que vai dar? Vai não. Não sei mesmo. Como era? Um pouquinho. De queijo. Agora eu comendo para a massa. Parece terrenado esse queijo. Ele absorve melhor, né? Era mesmo, é? Mas deixa que vá, né? Ele está com o cuscuzão, não é? Eita! Grande. Olha aqui, gente. A gente vai para esse cuscuz. Vamos tomar café, comer ele. Aí depois a gente tem... Aqui, ó. Esse buraco. É? Esse buraco. Uma bela agarrada com a varela. Assim ela deixando aqui um topo, a montanha. E aqui o buraco. É que tem uma... Mamãe ensinava que a gente fazia isso, ó. Na beirada. Mamãe, olha. Se você não prender as beiradinhas, ele não cozinha aqui o peixe. E aqui? Nós pode apilar? Não pode, né? Não pode. Não pode. É, não pode, não. Não pode. E o senhor vai apilar, não? Não, é assim. Mamãe mandava a gente fazer isso aqui. Tá ligado, né? Eu vou saber fazer cuscuz? Era bom. Mamãe? Era profissional. Vamos botar. Pronto. Pronto. Agora aqui vai pisconda. É agora que a tapa não tapa. É a tapa. Bota assim. Deixa ela assim. Que ela tem ela cozinha. É porque... Tá um ganchinho, pai. Dobra o ganchinho. Ela vai. Assim. Pode deixar assim, ó. Se o buraco vai tutucar aí, vamos aprender. Vamos construir isso. Pronto, a gente. Tamo aqui. Tamo aqui. Ana já está lendo. Toma um cafezinho, pai. Depois vai chegar. Eu fiz um cafezinho quente. Tô comendo aqui. 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 Tô comendo aqui também. Pra chegar o cuscuz. Daqui um pedacinho. A gente mostra mais. Finalizando. Tirando o cuscuz. E aí a gente se encontra ao vivo e a coure. Ao vivo e a coure. Com Marbele. E Saroca. E Saroca. E Ana Colatino. E Laine. Você vai conhecer Laine, gente. Que ela solicitou a placa. É. E tem a inauguração da placa hoje. De 100 milhão de dólares. 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 Mas vamos lá. Deixa eu pegar o Chitinho com um cafezinho. Vamos lá. Terminou aqui o gão que o cuscuz. olha, o segredo vou mostrar um segredo também de cursos que eu aprendi vou ensinar a você quando ele está cozinhado você pega ele e dá uma pancadinha aqui se ele tiver com essas vasas que nem está todo fofinho é porque já está cozinhado isso é que foi mancadinho também agora vai ser a hora de tirar e colocar aqui olha o desmonteiro vai ser agora se vai queimar bora lá, um, dois, três eita, maveta, tira a mão que vai queimar o que foi? quebrou o cachorro fez isso e não é para virar? não era não não era não agora é levantada depois de levantada a família saiu não, mas não tem eu virei certinho olha aqui, imagina deixa eu te mostrar olha aí chega não abri mais nada vai olha aí vamos comer agora e daqui a pouco a gente se encontra ao vivo é o tempo que eu comente uma bomba fica bem bonita está na live está na live olha aqui mais uma vez um videozinho apresentado com um super com o suco e recheado eu fiz e eu subvirava não sei o mesmo quase não deu certo mas belo deu um brilho mas deu certo foi bom está bom e valeu ô Ana vem comer tu vem comer agora poxa aí meu amor pega a minha estrelinha eu vou eu vou partir vai eu vou partir Juiz vai querer não Juiz vai querer vou eu chequei vai Juiz gosta de estar ali né Juiz olha repara mesmo repara 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 eita olha 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 não fica bom fica fácil de fazer e simples e gostoso minha gente espero até neste instante que estamos juntos misturados eu vou comer um pouquinho agora para ficar fora para poder falar vocês vão fazer as perguntas aí eu vou respondendo quem quiser fazer a pergunta pode ficar à vontade e perguntar sobre a a família da posada né mano sobre Marbella e Sara a família toda completa pode perguntar que estamos aqui para responder valeu fica com Deus a gente fica com ele aqui até já até já e eu vou começar a gente fica com ele a gente fica com ele